Música Nós estamos no mercado de Jade aqui de Hong Kong, contudo o mercado de Jade já ampliou a sua oferta para pérolas. As mulheres ficam absolutamente enlouquecidas. Eu queria mostrar o Jade, olha quantas peças em Jade. Vocês sabem que o Jade, além de adono, é considerado uma pedra da sorte. E aqui dizem que o Jade protege contra os maus espíritos. As peças são mais baratas do que em qualquer lugar do mundo e a venda é no atacado e no varejo. Vai muita gente aqui comprar para poder revender. Agora, não se deixe vencer pelo primeiro preço. A ordem é pechinchar, o que custa 100 dólares de Hong Kong, às vezes chega até a 30. É um momento que o Jade protege contra os maus espíritos. Não se deixe vencer. 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 E agora uma visita imprescindível de quem vem a Hong Kong. Chama-se Temple Street. É um paraíso de tudo. Não, Denis? Sim, isso é um mercado de manhã no Tempo Street, apenas operado na noite. São as ruas de barras, 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 barras. E uma coisa legal sobre o Tempo Street, além de comprar, dentro há um cara, o Fortune Tellers. Começa às seis horas da tarde e termina à meia-noite. Só de noite. Vamos entrar. Acompanhe-nos. Vamos? Vamos! Vamos! Acompanhe-nos. E temos o Ladies Market, que fica logo aqui, que é um outro mercado como este que eu acabei de falar e são mercados que correm paralelos às grandes lojas, aos grandes shoppings e às grandes grifes que imperam aqui em Hong Kong. Aliás, é bom que todos saibam que Hong Kong é o mercado número um da maioria das grifes internacionais. Vamos visitar agora o Ladies Market. Uma das coisas mais recorrentes aqui na China. é você ler a sorte. É o que eu vou fazer agora e observe quantas barraquinhas tem aqui. Como na Turquia a gente vai ver a sorte da gente na borra do café, aqui é na palma fora a mão e com outros artifícios. E aí E aí Nós estamos no Busy Suzy, é um dos restaurantes mais badalados aqui de Hong Kong. Olha a Thaís, eu quero que vocês conheçam, a Thaís é brasileira de Jundiaí, ela está aqui há quatro anos e com o seu noivo, é sócia desse restaurante. Explica o espírito desse restaurante, Thaís. Essa cozinha é japonesa chamada Rabotayaki, que seria uma cozinha criada uns 600 anos atrás, bem tradicional. O Busy Suzy mantém bem o Rabotayaki tradicional, que seria, como você vê aqui, os chefes estão ajoelhados, eles têm uma almofadinha ali. Nós nos sentamos, os convidados sentam aqui, os clientes se sentam aqui, os chefes ficam todos ajoelhados em almofadas. Exato, e eles servem a comida com aquela pá. Que é uma espátula gigante, como se fosse um remo de barco. Isso, porque quando eles criaram isso uns 600 anos atrás, os pescadores, eles passavam o dia inteiro pescando, né? E depois o que eles pescavam, eles cozinhavam no próprio barco e serviam as pessoas com essa pá. Que a pá era o remo do barco. Isso, e eles servem até garrafas de cerveja ali. É mesmo? Sim. Isso aqui deve, daqui a pouco vai estar lotado. A gente está gravando agora porque o restaurante está começando a funcionar e é simpaticíssimo. Eu quero que vocês vejam aspectos. O nome é? Busy Suzy. Busy Suzy. Eu adorei esses bambus aqui, Thaís, são muito bonitos. Sim. O restaurante todo, cada peça que você vê aqui é desenhado por um arquiteto francês. É um casal, Patrick e Dorothy. E Dorothy. E aqui, o que nós temos aqui? Um private room. Um private room. Olha que bonito esse private room. Para comemorações. Isso, aqui nós tivemos um jantar para os irmãos Campanas, com a Louis Vuitton, eles trouxeram eles. Ah, os irmãos Campanas estiveram aqui. Isso, o Fernando e o Humberto. E tem uma Louis Vuitton aqui perto e eles colocaram todas as obras de arte dele e fizemos um jantar aqui para eles. O Thaís, eu estava vendo ali do outro lado, vamos voltar aqui para o corredor. O que é isso aqui? Olha que coisa mais bonita e tem a ver com o espírito do restaurante. Sim, é um artista japonês. É de Christian Collin. Todas as peças são da ópera Galeria. Não é simpaticíssimo? Fica como dica para você se você vier a Hong Kong. Fica como dica para você.